Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, bora cuidar dos braços e das mãos também. Não esqueçam que vocês precisam também cuidar dos braços, nós precisamos, né? Porque os braços envelhecem, entregam à idade. Gente, é uma receita firmadora essa daqui, né? Nós vamos utilizar o café, o café tem propriedades firmadoras, clareadoras e rejuvenescedoras. É uma das melhores receitas aqui do canal que você vai ver. Uma das receitas que eu faço sempre na minha casa, eu faço várias, como vocês sabem, né? Mas tem umas que a gente gosta mais e aí a gente repete com mais frequência. Essa aqui é uma. Você vai utilizar o café ou a borra do café, tá? Não tem essa não. Se você pescou o café de manhã, ia jogar fora a borra, já joga mais, guarda na geladeira pra fazer isso aqui na hora do banho. Eu falo na hora do banho devido à bagunça que faz. Isso aqui faz muita bagunça, então na hora do banho é melhor. Soro fisiológico. Soro fisiológico, se você não sabe, ele ajuda, gente, a retirar o excesso de cloro deixado pela água na nossa pele. Isso aqui é maravilhoso. Então, você vai adicionando aos pouquinhos pra formar uma pastinha. E esse aqui é o óleo de amêndoas, antiguinho, né? Esse aqui é conhecido aí desde a época da vovó que esse óleozinho tá no mercado. E ele é muito bom, muito bom. Ele tem propriedades, emolientes, hidratantes. Isso aqui vai ajudar demais na nossa receita, tá bom? Entenderam, gente? Uma colher de café. Adiciona aí, ou borra de café. Adiciona um soro fisiológico pra formar uma pastinha. E adiciona uma colher de óleo de amêndoas, tá bom? Pode duplicar. Isso aqui só tem uma colherzinha de sobremesa. Vocês vão fazendo aí uma colher de sopa, tá? Que é pra dar pros dois braços e pras duas mãos. Não precisa deixar a pele muito cheia do produto, não, tá? Passa aí, depois vai retirando, vai passando. Isso aí dá pra passar até no braço. Vai massageando que dá super certo. Não esqueça de fazer um teste alérgico antes de aplicar o produto, gente. É super necessário você fazer um teste alérgico. Eu super indico. Passa um pouquinho no seu antebraço. Depois que você passar no seu antebraço, não ficou vermelho, nem coçando, nem irritando. Aí você vai e passa aí na sua pele, tá bom? Faz isso aí, tá certo? Faz isso aqui, gente. Pelo menos uma vez na semana. Porque esfoliação não precisa fazer todo dia, não. Não precisa mesmo. Uma vez na semana faz essa receita, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Fica aí uns 20 minutos no banheiro fazendo isso aqui que você vai ver. Sua pele vai te agradecer. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.